Música Categoria de 57 quilos, o árbitro deste combate será a Cacau Martins. Convidamos a atleta do Corneia Azul, representando a academia, ser bem-vindos! Boniana Carolina de Souza! Cacau Martins! 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 Dá um chute agora que acaba ficando na guarda da Elei Santos! Mais um ótimo combate! Mais um ótimo round! Celso Plinio! O que você achou deste round? Sandriva! Gostei bastante deste segundo round! As atletas mostrando ali um arsenal de golpes. Manifestaram ali também um pouquinho de cansaço. É! Mas o terceiro round está aí. E agora é o momento para poder encaixar mais esses golpes, para poder conseguir fazer a finalização. Estou vendo aqui os córners, dando aqui as instruções, passando ali as orientações, para poder fazer esses... Vamos lá, vamos lá, para o terceiro e decisivo round. Poliana com os detalhes nas luvas em azul, Elis Santos com os detalhes nas luvas em vermelho. Para você que gosta de trocação, voltamos, chute alto, bem defendido ali pelo Eli, vem com tudo ali para cima da Poliana. Tenta a joelhada, responde a Poliana, trocação de joelhada entre as duas atletas, acompanhadas de pertinho, pelo experiente árbitro Cacau Martins. Reautoriza o combate já entre as duas novamente. Chute baixo da Poli. Recebe ali um cruzado de esquerda a Eli. Opa, mais um chute da Poli. Mais um chute da Poli. Tenta fazer aproximação, chute baixo da Poliana. Precisa sair dessa posição aí a Eli Santos. Tenta revidar. Mais um chute alto da Poli, que acaba entrando no corpo da Eli. Centro do octógono. Tenta o chute alto da Eli. Passa no vazio, mas a direita entra. Responde a Poliana. Que luta, senhoras e senhores. Terceiro round decisivo no Muay Thai Amador. Tenta o chute baixo. Minha nossa! Entrou uma direita da Eli. Tenta aplicar uma sequência. Esquerda da Poli. Reage. Região da linha de cintura. Vem copiando a Eli. Responde a Poli. Chute entre as duas adversárias. Chute baixo da Poli. Que que é isso, senhoras e senhores? Ah, decisão vai ficar complicada na mão dos árbitros. Eu quero ver quem é que vence esse combate. Chute baixo da Poli. Entra a mão direita da Eli como um contra-golpe. Que luta! É! Você que está acompanhando conosco. Está aproveitando este lindo combate. Fim de luta! Fim de terceiro round entre Poliana Carolina e Eli Santos. Daqui a pouquinho conheceremos a vencedora deste combate. Que olha, foi eletrizante. Daqui a pouco, Celso Plínio traz para nós o resultado da vencedora. Desta luta que aconteceu na categoria até 57 quilos. Daqui a pouquinho tem Celso Plínio trazendo o resultado oficial para nós. Aplausos. 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 E aí Vamos ao resultado deste combate Que foi por decisão dividida A vencedora é Tufaner Ardu Coriânia Caralho De Força Caralho Caralho